Chegou Aí chegado, por que se eu pôr a indecência? Pra que se eu pôr? Por favor, alguém me lembra? Democracia, direito ou doença? Sem a resposta fica calmo, não se ofenda Cuidado, cuidado é a terceira advertência Quem sabe até pensar com mais frequência Quem venceu a morte, o perdão, a contenda Sem a resposta é só pra ver se tu se lembra Volta pra casa, seja lá onde for Canta pra Deus, inventa o louvor Se ainda respira, por que não acabou? Quer morrer, mas ainda não se cansou Aconteceu de novo, ficou decepcionado Não era minha intenção te deixar indignado Nem descobrir o segredo do seu coração Quase vomitou quando falei em perdão Parado na frente do quarto pensamento Desenho o rei dos reis na eternidade desse momento Então pra que orar a Deus? Me responde pra quê? Se sabe a resposta porque não vale pra você Te agradeço por fingir que está me dando atenção Mas eu quero um pouco mais do que a sua educação Tem tanta certeza assim de que eu sou um sonhador Um refém da ignorância incoerente que pirou Mas por que morrer tão perto de casa? É dessas sombras que eu tanto te falava Que escurecem as luzes da calma Que adormecem os perfumes da alma A semente da luz vai fazer muita falta Casado com as trevas de véu e grinalda Uma entrega, um erro, uma pausa Calafrio que vem, senhora marcada Um arrepio que chega sem dizer nada Munição que não respeita A sexta vértebra Na certidão de nascimento Dia da véspera Indecisão que não respeita Respiração Não considera as batidas do seu coração A inteligência sem pulso gelada Seus pensamentos são bebida envenenada Na segunda distração O golpe fatal Passar de sete traições Na contagem geral Duzenta chances fazem muita diferença O bastante pra calar No dia da sentença O bastante pra lembrar Do dia do aviso Pra ranger os dentes No dia do juízo Uma chance para crer Uma chance pra viver Pra resistir o mal Uma chance pra escolher Chegou O atitude chegou Vieram pra arregaçar 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 Chegou Chegou No calendário Um dia pros finado, 365 dias pros salvos Pra vida eterna, comprados, selados Um pai, um filho, um cordeiro calado Um sacrifício, um santo espírito Milhões e milhões e milhões foram remidos Um inferno, um céu, um Caim, um Abel 66 livros, um só povo Israel E dois caminhos, um largo e um estreito Os dois lados de Deus, um esquerdo e um direito Um querubim, traidor, a terça parte dos anjos Um nome sobre todos os homens, anjos, demônios Cinco reais, um atrocínio, quinze buracos E quinze tiros, trinta moedas Um suicídio, um traidor Doze discípulos Uma escolha e mais de uma opção As coisas eternas e as que passarão Um perdedor, um vencedor Incontáveis criaturas e um criador Uma só verdade, mentiras infinitas Um buquê de rosas, duas despedidas Vinte e quatro horas de trabalho pesado Trinta e três aniversários pelo meu pecado Nas pragas do Egito, um valente amarrado Um faraó humilhado, presente de três magos Um ateu e centenas de dúvidas mortas Seiscentos e sessenta e seis perguntas E uma só resposta, segunda vinda Dez mandamentos, setenta vezes sete Saídas pro seu sofrimento Mais de duas mil pegadas do tempo Duas mil curas pro seu ressentimento Sete sopros de vida, sete sopros de vida O salmo sessenta e nove me faz companhia Chegou, o atitude chegou Vieram pra arregaçar 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 Chegou, o atitude chegou Vieram pra arregaçar